E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Quero fazer um desafio A gente sabe que na teoria fomos muito bem Quero ver como vocês se ajudam E como você conduz esse homem A fazer uma das receitas favoritas da Graça Ele gosta de cozinhar Mas você já cozinhou de uma técnica avançada? A técnica do olho fechado Ela cozinha muito bem As coisas assim que são É uma pegadinha? Isso aqui já é parte do desafio? Porque a gente não tá conseguindo compreender É aqui, é aqui Isso aqui Eu vou aqui E você Enfim o que é aí agora? E aí? E aí é o que? E aí a gente... Enfim o braço aqui Pronto, gente Nossa, é um negócio super simples Meia hora só pra colocar o avental E começando agora O desafio da afinidade manual Primeiro precisamos de seis claras Seis claras, pegar os olhos e ele gosta de... Vai teteando, vai Tá, mas vamos... Onde estão os olhos? Vem ou... Só a clara você vai conseguir? Só a clara, tá? Aí você vai botar a clara? Só Tá É, foi a gema, foi junto Tá, tá, mais um pouquinho só Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Foi, foi, foi Deu, 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 deu Com um scoop de whey sabor Tá perfeito Duas colheres de farinha de aveia Duas colheres? Duas colheres de farinha de aveia Uma Qual é a sensação, querido? Vai ser maravilhoso Você tá roubando, hein, Marcelo? Eu não tô, não Bater tudo isso no liquidificador Cara, você tá bem demais Ele é bom mesmo nisso Que eu não ia... Vendado? Eu não ia ter esse sucesso todo, não Pronto Agora aperta aí Uma hora vai acontecer alguma coisa Vai, vai apertando Isso Ih, garoto Que rapaz Não acontece a gente que já não está Esclosão, te acabam com a lança do verão Esclosão Vem, 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 vem Vem, vem, vem A gente vai botar com pasta de amendoim Será que você vai conseguir fazer isso? Amassar a banana? Consegui, Gui Consigo, mas me dá o gafo Toma Onde está o... A banana está aí onde você pegou Aqui? É Aquela massadinha que você gosta de fazer Fazer uma papinha Ah, uma coisa alíce É Queria muito que entrasse uma... Não posso dizer que é uma pessoa Mas é alguém que queria ter uma conversa com você Uma mãe que está um pouco chateada Sabe, Graco? Com... Com, enfim Com você Comigo? É, uma mãe Coitada Ela está querendo ter uma conversa Talvez o que você fale ela não vai entender Porém eu falo a língua dela Pronto Bom, que entra o recinto Eu vou tirar aqui um pouco Enquanto isso, vem Não, se você me der... Pera aí que eu vou traduzir aqui Que que foi? Está chateadíssima Vem aqui galinha do meu lado Eu não estou chegando Pode abrir, pode abrir só pra ver quem tem aqui Que isso? Então eu vou tirar a satisfação Que? Mentira Está chateadíssima porque ela acha um absurdo separar a clara da gema Com a gema, eu faço quindim pra quem não faz dieta. Eu não jogo fora. Acharam melhor. Ou senão farofa. Farofa. Porque é um pecado. Incomoda. Tem que comer junto? Mas eu não jogo. Me dá um abraço. Dá um abraço. Me diz que linda. Ela quer saber o que aconteceu com os 300 filhos da época que você teve que comprar 300 filhos dela. O que aconteceu? Eu comi todos. Tudo bem, você vai superar essa, tá, querida? Me desculpe. Obrigada. Que coisa linda. Tchau, viu? Ela só queria falar isso pra você, mas vai dar tudo certo. Vou vendar de novo. Venda de novo que agora você vai montar essa panqueca. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora eu quero ver esse sucesso. Onde está o prato? Aqui, ó. Deixa eu ver o prato. Não vê, não tá... Pronto. Pode abrir os olhos e sentir a belezura que você fez. Tira aqui, tira aqui. Cara, ficou muito linda, velho. Vamos ver se tá gostosa? Dá licença. É assim, bem pequeno. Caraca, achei. Bem pequenininho porque não é assim, não tinha. Mas tá bom, tá bom. Mas churro, né? Tá um pouco melhor a raça. Papai, eu botaria um brigadeiro. Aí fica perfeito. Eu vou falar isso agora. Não é? Chupa um brigadeiro. Ela pra ela... É isso? Apaixonante. É. Eu vou falar. Um salve de palhares. Tchau, tchau. Tchau, tchau.